A justiça determinou ao governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas de São Paulo suspender a distribuição de material didático com erros grosseiros. A decisão atendeu a um pedido da deputada estadual professora Bebel do PT, que também é presidente da POSP. O material destinado a alunos da escola pública traz desinformações como a de que Dom Pedro II assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. A informação correta é que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro, assinou a Lei Áurea. Entre muitos erros, o material também afirma que quando foi prefeito, em 1961, Jânio Quadros proibiu o uso de biquínis nas praias da cidade. Só que em 1961, Jânio era presidente da República e a capital paulista nunca teve praia. A justiça deu prazo de 48 horas para o governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas suspender a distribuição do material e também determinou que os materiais elaborados pela Secretaria de Educação do Estado sigam os padrões estabelecidos pelo MEC, o Ministério da Educação. Legenda por Jânio